e boa tarde pessoal boa tarde a todos que vão ver esse vídeo agora tarde boa noite para quem for ver esse vídeo agora noite bom dia para quem for ver esse vídeo agora de dia um abençoado que Deus nosso Jesus Cristo proteja cada um de vocês para quem é inscrito no canal para quem não é inscrito vai lá se inscreve dá aquele joinha dá aquele like ative o sininho de notificação lá galera tá tem bastante vídeo muitos vídeos bom no canal aí só uma pesquisadinha lá dá uma olhadinha que tem vídeo aí para nós a UFA pessoal eu nunca né eu já vou bem sincero ser bem sincero para vocês nunca gostei para quem é inscrito no meu canal aí nunca gostei de usar adubo é adubo assim essas coisas meu adubo sempre foi orgânico nunca gostei pessoal nunca 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 aí o pessoal tá falando muito muito tem muitos colegas como às vezes comenta aí a falar uso do 10 10 10 né que é muito bom tem um colega meu também que eu de todas aquelas mudinhas de rosa da Zerto galera ó eu só fiquei com algumas aqui ó aquela bandeja inteirinha nem mais de 50 é mudinha para ele tá eu doei porque já é uma terceira quarta vez que ele tenta né é fazer é germinar compra semente não consegue aí eu fiquei com dó ó fiquei com algumas mudinha aqui ó e o restante eu de tudinho para ele tá então pessoal vai e voltando o assunto aqui eu nunca gostei aí o pessoal fala muito ah Flávio usa aquela dúvida 10 10 10 não sei o que pessoal então que que eu resolvi fazer vamos fazer aqui um teste tá comprei hoje comprei hoje aí tive que na cidade vizinha é levar minha esposa lá para fazer um exame aproveitei e comprei esse aqui ó foi aproveitei também para fazer compra que hoje foi um dia que eu consegui uma folga a parte da tarde né aí depois da das duas horas da tarde eu fui fazer os corre e comprei esse aqui galera Flávio como você vai usar pessoal eu nunca fui usar isso aqui não fui pesquisar nem nada isso foi do pessoal comentar que que eu vou fazer ó de punhadinho vou fazer isso aqui ó ó que nem eu faço com o meu asadubo orgânico que é eu gosto de fazer em líquido né eu sempre jogo um pouquinho do lado do vaso então vou experimentar isso aqui porque eu não uso galera porque eu trabalhei muito trabalhei muito com isso aqui principalmente ureia galera o 25 20 trabalhei muito em roça com adubos tanto adubo em líquido foliar enquanto é coisinha e eu sei o efeito que esse estranho faz na planta tá é o efeito é bom e se for depende o tanto que ponhar o efeito é mata né então por que que eu nunca gostei de mexer com isso por causa disso rosa do deserto né mas como o pessoal tá comentando é dando a dica para mim isso aqui eu vou experimentar uma porque também eu os três sacos de esterco de galinha que eu só gosto do esterco de galinha para fazer meu adubo orgânico tá para quem não é inscrito no canal aí pode se inscrever lá é ver lá que vocês sabem eu já tem vídeo meu preparando meus adubo orgânico tá é nas orquídeas que eu vou jogar galera então o que que acontece é eu não tô também agora tá meio complicado de eu conseguir os três sacos que eu tinha comprado até que o escorpião me pegou lá para quem é inscrito no canal já vai ver lá tá então é eu não olha eu tô vamos fazer aqui que é mais fácil eu tô tá meio complicado para mim achar o esterco de galinha tá ó tô jogando no cantinho do vaso ó só um pouquinho pessoal ó lá só aquele tequinho para nós ver o resultado né e não tem nem que dizer dessa muda né galera esse branco esses branquiçados aqui vocês já sabem que é o cúmulos né o enxofre deu resultado Flávio o cúmulos na sua rosa do deserto aí galera o que que acontece cadê cadê as largatas tava atacado de largata o cúmulos não tava vencendo porque eu passava de manhã daí uma hora chovia passava no meio do dia daí uma hora chovia passava tarde chovia passava então chovia noite então e dou glória a deus que tava chovendo dou glória a deus para chover mais que deu uma brecada essa semana então que deus manda mais chuva para nós né nossa região que também estava meio escassa de chuva então o que que eu falo é você está vendo jeito que eu tô pondo e eu acabei de regar ela elas agora então eu tô pondo desse jeito aqui então as mudas essas mudas tão bonita assim do adubo orgânico tá mas Flávio 6 então você jogou adubo orgânico que tá jogando o 10 10 10 10 não galera o adubo orgânico eu joguei quando tava assim ó novinha nos copinhos aí agora ela tá bonita assim então já tem um tempo que eu não jogo mais o adubo orgânico tá porque porque é que eu falei para vocês eu tá meio difícil de eu achar o esterco de galinha tá é tem granja aqui meio por perto tudo mas tá difícil tipo assim deu de alguém que tem que ter um no carro é complicado né você trazer saco de esterco e se for para mim buscar eu tenho que trazer uma quantia boa no mínimo uns três saco né e os que eu tinha que o rapaz tinha trazido para mim eu usei no sítio então eu tô sem aí eu resolvi fazer o teste que o pessoal tanto fala né às vezes dá dá dica para mim tá vou usar o 10 10 10 né né aí aqui vamos usar e depois eu falo para vocês o resultado né não sei se eu tô pondo muito mas eu creio que não e outra é uma quantia que é no canto do vaso no copinho lá eu tô colocando só grãozinho tá é alguns dois três grãozinho que perder muda de resa rosa do deserto mais do que eu já perdi aí é bem complicado né então pessoal o que eu estou usando esse aqui ó 10 10 10 ok e eu vou parar o vídeo por aqui senão vai ficar muito grande olha lá e assim com o tempo nós vamos ver no resultado ok pessoal um bom forte abraço a todos aí fiquem com deus e tchau obrigado bom 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 Obrigado.